CentraldaSofrencia.com.br Chama! Meu amor me deixou, me deixando na bed Me fazendo chorar, agora como esquece Meu amor me deixou, olha aqui Deixando na bed, me fazendo chorar Agora como esquece Doente de amor, procurem remédio Na putaria, na cachorrada Cabeça doente, tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Virando saúde, fazendo muita fumaça Na putaria, na cachorrada Cabeça doente, tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Virando saúde, fazendo muita fumaça É diferente, tá valente Meu amor me deixou Me deixando na bag Me fazendo chorar E agora como esquece Meu amor me deixou Olha aqui, deixando na bag Me fazendo chorar E agora como esquece Doente de amor Procurem remédio Na putaria Na cachorada Cabeça doente Tanto levar sentada Na putaria Na cachorada Virando saúde Fazendo muita fumaça Na putaria Na cachorada Cabeça doente Tanto levar sentada Na putaria Na cachorada Virando saúde Fazendo muita fumaça Ei Será valente Atualiza aí, bebê Estourou Central da sofrência Central da sofrência .com.br É apertando o novo Dan Valente Segura a sua De swing, bebê E assim ó Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Tocando terror Vai Saudade da Quicada Malvada Tá sentada Malvada Gostosinha Demais Saudade da Tua voz saliente Falando Não Duita Química ワ Cé case Com essa cara de maleta No obdinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o excelente perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Vai! É o Toques Atualizando Alô, parceiro, é a Dracia Tamo junto, então É a 2GBB Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bebê, liga pra mim, vai Bateu saudade na gente No quarto Tocando terror, velho Saudade na Cada malvada dá Sem toda malvada Postazinho é demais Dá pra saudade na Toda estaliente Faz lado indecente Volta, vai Volta, vai Volta, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maleta No obdinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o excelente perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maleta No obdinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com o excelente perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Vai, ai, 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 o comprimento Senhora valente É o bote vizinho, baby Vai Vai Olha, seu Atualize e segure Olha, tô off pra desculpa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço É aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá, pra gente se amar Olha, tô balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento Olha, tô off pra desculpa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, vem cá, 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 pra gente se amar Olha, tô balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento Olha, tô balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento Vai! Será, Valente? Toma seu engredo Atualizou! Atualiza, Tamba, Valente Falando de amor, vai Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, dou nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz e não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal bem Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal visto Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal visto Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá caro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal visto Pena que tudo que cê faz, cê faz mal visto Pena que tudo que cê faz, cê faz mal visto A minha cama com a rádio e bandidona Contou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu, ela tá querendo outra vez Enche o copo, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha é saliente. Chonou na bota, bota, botadinha, vai! Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Chegou na minha cama uma rádio bandidona Voltou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu ela tá querendo outra vez Enche o copo, tô entendendo nada A malva dona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de... Atualizando, Valente É diferente, bebê Chama É o Bote Piseiro Atualizando Vai saber notícia minha em todo canto da cidade Escuta, vai caralho Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar um gostinho de não ter notícias minha Vai curtir cada história da minha volta por cima Foi só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Foi só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Vai chorar, vai chorar Vai! Alô meus irmãozinhos, Rick e Rafa Cal Minha galera do OK Estourou, pai! E assim vem Vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no seu WhatsApp Vem! Oi, não vou te dar um gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada story da minha volta por cima Oi, só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Oi, só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear, não vou te blo... Vai! Tu vai chorar Ah, não vai chorar, ah, ah, não vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar, ah, ah Tu vai chorar, ah, ah Não vai chorar, ah, ah, tu vai chorar Atualiza Serra valente! E assim vai Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama da amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama da amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botar dona na rapada, essa malvada Sequência de botar dona na rapada, essa vai Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão, se tá de rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Céu da Valente Céu que bê-se, bebê Vai, vai Vai na Valente Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Olha eu racista Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Que o papai tem uma cerveja Que curiosa Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pelo avaliação E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, bebê Alô, meu parceiro Vini Souza Estourou, papai Pega nóis aí E assim vem Que curioso E quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pelo avaliação E quer saber se o papai tem um macete? E se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pelo avaliação E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Vai dar uma lente Que que é isso, pode dizer Atualizando Repetório do Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim, tem bobeira, eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse Risco direito Cê nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já perco tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim, tem bobeira, eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular esse Risco direito Cê nem perguntou o meu nome não Não sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me arranhou e já me puxou Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada A atualiza Essa é pra quem lembra, hein Já não fiz ele bem Olha o solinho Vai E aí, CVV Uma lança da Valente, assim vai O abre sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai Boça na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Quando a Valente toca, todo mundo vai Boça na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Quando a Valente toca, todo mundo vai atrás Fique sabendo que a galera endoidou Quem tá comendo água, joga a mão e grita Vai Vai O abre sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Abre sono, bota a mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai Boça na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Quando a Valente toca, todo mundo vai Boça na frente, rapaz, sai na frente, rapaz Quando a Valente toca, todo mundo vai atrás Fique sabendo que a galera enduitou Quem tá comendo água joga a mão e quem tá Vai! Abusou tudo, bebê É diferente da valente Alça ali ou é dobe isso, vai Chega da vontade de uma monta é mais tarde Que isso? Estourou Atualiza, bebê E assim vai Essa menina puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo O bailão, ela gosta de bailar 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 Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Chama O bailão, ela gosta de bailar Doida pra sentar 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 Um coração que tá quieto, pra brincar, pra usar E eu já tava bem, olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Olha não tinha porquê, você, você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo, pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem, olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem, olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer Vai aí É da Valente falando de amor Atualiza aí Pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Vai aí Prostituto, vagabundo, não vale nada Sua, bebê Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada, usaram nada, não é meia Hoje a gente larga Que galaga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Que galaga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando, vai Tapa, 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 tapa a varada Machuca, machuca Ai coração, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, 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 naraba, naraba Machuca, machuca Má atrás da mulher, vai Alô, bem, galera da TGP Alô, Guto Alô Alô Estou Alô E assim, ó E pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Proste no pulo, vaga, pulo, não vale nada Diz e ganha, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Aquela história, só chamada, não é real Hoje a gente larga Que galaga não passa a noite acordada na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregar a raba Não dorme não que eu tô chegando, vai Ai, tapa, 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 tapa a varada Machuca, machuca Machuca, maltrada Eita, mulher Chama Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é seu rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é seu rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Carinha safada Sena Valente Atualiza, bebê Sai do meio Doce freio Sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Nave do ano Nave do ano No som rolese E no reflexo da luz O bumbum da novia Descendo e subindo Por adrenalina Eu vou andar com as bandidas Foi todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria Eu vou andar com as bandidas Foi todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria Balança Do nosso jeito, vem Sai da Valente Segura, pode dizer, vai Sai do meio Doce freio Sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Nave do ano Solerzinha E no reflexo da luz O bumbum da novia Descendo e subindo Por adrenalina Foi podaria Eu vou andar com as bandidas Foi todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria Eu vou andar com as bandidas Foi todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria E no reflexo da luz O bumbum da novinha Descendo e subindo Por a chama Eu vou andar com as bandidas Pois todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria Eu vou andar com as bandidas Pois todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menagem Foi podaria Foi menagem Foi podaria Balança, balança e velho Ei, olha o swing viu Aprende aí vai, sim De rolê na minha meia, ó tá só pra aliviar o estresse Tô cortando giri, ó só capa de desert Chamei no grau, ela ficou em pressa Chamei no grau, ela ficou em pressa De rolê na minha meia, ó tá só pra aliviar o estresse Tô cortando giri, ó só capa de desert Chamei no grau, ela ficou em pressa Tô cortando giri, ó tá só pra aliviar o estresse Chamei no grau, ela ficou em pressa 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 É diferente E assim vai Acabando de se encontrar, foi só te ver Pra todo meu corpo querer você Assalto perigoso, sem defesa Foi golpeado Em mim você fez um furto Baby, em meu coração tu roubou Ah, vou se amar, me entreguei pra tu Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fi, baby, você fez um furto Baby, em meu coração tu roubou Ah, vou se amar, me entreguei pra tu Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fi, 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 fi Amei, já amei, assim que eu te vi Amirimi tu focou E tirou, e você acertou Em mim você fez um furto Baby, em meu coração tu roubou Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fi, em mim você fez o futo Baby, em meu coração tu roubou Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Vai! É pra dar um novo, dá uma leite Chama no swing, véi Aperta o play e vai até o fim, pai Acabamos de encontrar, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assado, perigoso, sem defesa Foi corrupiado Em mim você fez o futo Baby, em meu coração tu roubou Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fi, baby, você fez o futo Baby, em meu coração tu roubou Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Amei, já amei assim que eu te vi Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fi, baby, você fez o futo Baby, em meu coração tu roubou Amor, se ama me entrega em prato Mas sim, mas se tu quiser eu quero Juro, fico Aí Estourando a valente É o mais do vizinho É assim, bebê E assim, ó Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te livro, tu liga pra mim É impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que Ah, vai! Galopa, 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 galopa Vai novamente, tome swing, velho Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim É impossível esquecer O que você sabe fazer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Oi, descendo e subindo depois do galopar Eu sei que Vai, vai, galopa, vem! Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gasta Eu sei que tu gasta Ah, galopa Galopa, 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 galopa Era sorrida Galopa, 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 galopa Entra no viagem de avião É um monte de piseiro Chama do piseiro, vai Chama! Alô, minha galera deve ser o grau Alô, Eric Sheck é estourado Alô, Pedro Ramos, fotografia Tamo junto Será uma lente assim, vai Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente se empurra de repente Imagina tudo dentro Ah, tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem teve escura Tu deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Ah, então viagem de avião Uma princesa, uma opressão Sou vácuo, vácuo no malvadão Oh, ela joga beijo Faz carão de quatro, de quatro E tesão Vai contar o meu coração Oh, vai, deixa ela passar E câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo por cometa O tempero dela tem pimenta Vai Então viagem de avião Uma princesa, uma opressão Sou vácuo, vácuo no malvadão Oh, ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Oh, é diferente Não é o índio Que sonhei esse, vi Vai Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora minha mente se empurra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem teve escura Deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma opressão Sou vácuo, vácuo no malvadão Oh, ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Oh, e deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Oh, musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem fim Chama Então viagem de avião Uma princesa, uma opressão Vácuo, vácuo no malvadão Oh, ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma meu coração Oh, ai coração Senna, uma liga Cherubi B S.U. Tchau, tchau